Olá pessoal Bom, esperando aqui dar 14 horas em ponto Mas, primeiramente, boa tarde a todos Muito obrigado pela participação aqui Muito obrigado pela BRH Brasil pelo convite Para fazer essa live aqui hoje Meu nome é Claudio Santos Eu sou executivo de recursos humanos Há mais de 20 anos Também sou conselheiro da BRH aqui no Rio de Janeiro E o motivo da minha live hoje, gente É tentar compartilhar com vocês um pouco Do que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro Em relação à crise do coronavírus Dentre as empresas aqui sediadas no Rio de Janeiro Então existe um grupo chamado Grupo RH Rio Do qual eu faço parte E é coordenado pelo Luiz Costa Leite Que já existe nesse grupo há muito tempo Há mais de 20 anos E a partir da participação nesse grupo São mais de 65 profissionais de recursos humanos Todos líderes de recursos humanos em suas empresas A partir desse grupo nós resolvemos Ao longo dessa crise Criar uma série de medidas Especialmente reuniões Troca de mensagens Troca de arquivos Para gerir e tentar trocar melhores práticas Ao longo dessa crise que a gente está vivendo Então esse movimento começou De forma bastante espontânea Bastante colaborativa Como falei, são mais de 65 profissionais Participando desse grupo E a gente desde Desde o dia 26 de fevereiro A gente começou a trocar postagens E já faz mais de 4 semanas Que a gente está fazendo reuniões A cada 2 reuniões por semana Toda terça, toda quinta Reuniões de uma hora Com uma pauta pré-estabelecida E acordada entre todos Para que a gente troque informações Troque melhores práticas Discuta o que está acontecendo Faça valer as melhores práticas Nas empresas Para que a gente consiga ganhar tempo E acima de tudo A gente consiga ter respostas satisfatórias E rápidas Para tudo estar acontecendo à nossa volta Falando um pouquinho de mim Eu sou executivo de recursos humanos Há mais de 20 anos Trabalhei em diversas empresas Diversos segmentos E já faço parte desse grupo Há algum tempo Como eu falei A ideia aqui hoje, gente Então é ser bastante prático Compartilhar algumas ideias Eu fiz um roteiro aqui Do que a gente vem discutindo lá Para compartilhar com vocês Mas eu queria primeiro dizer Que todas as perguntas aí Postadas vão ser respondidas Eu vou tentar responder algumas Na medida do possível Aqui ao vivo Mas provavelmente Não vai ser possível responder todas Mas queria dizer Que todas as perguntas Vão ser respondidas aqui No Instagram da BRH E também quero dizer Que caso você não consiga Ter sua pergunta respondida Vai ser um prazer para mim Responder Tentar ajudar Direcionar Sua dúvida Ou Seu questionamento Através desses contatos aqui Queria que vocês anotassem aí No meu e-mail No meu Instagram Vocês podem me acessar E eu vou estar falando aqui Em nome desses profissionais De recursos humanos Que estão aí De forma brilhante A meu ver Segurando o boi pelos chifres E tentando Administrar a crise Que a gente está passando Então, por favor Interajam aqui Façam perguntas E Depois também Vai ser um prazer Responder as suas perguntas Então, falando um pouquinho Sobre A pauta de hoje Aqui Da live Primeiro queria dizer, gente Você que é Executivo de empresa Você que é Profissional de recursos humanos Que está passando Por um momento Super difícil Assim A minha experiência Tem mostrado que Não está sendo fácil Você Ser um profissional Nesse momento Você não está sozinho Primeira coisa que eu queria falar Era isso Gente Assim É um momento de ansiedade É um momento de muita dúvida Momento de Estresse É um momento de Ter incerteza em relação A tomada de decisão Então, você não está sozinho Gente Eu tenho visto aqui Através dos nossos Debates Aqui Ninguém está preparado Para o que a gente está vivendo Então, assim As pessoas estão Lidando com a crise Ao longo dela As pessoas estão fazendo Estão aprendendo Estão compartilhando Por isso Daí a importância E daí o tema Da nossa live hoje De compartilhar informações De acessar a sua rede De contatos De debater De buscar outras opiniões De compartilhar De passar para frente As coisas que deram certo Na sua empresa De buscar Essa inteligência comum Que vai fazer com que a gente Consiga Primeiro Ser mais eficiente Ao lidar com essa crise Mas, acima de tudo Vai fazer com que a gente Consiga Ajudar os outros Acho que Uma das coisas Que a gente está vendo Ao longo desse processo Que a gente está vivendo É que realmente A colaboração O espírito colaborativo O espírito altruísta Pode ajudar muita gente Pode Mover muito As empresas Então, é bastante importante Que você entenda Que você não está sozinho Existem muitas Pessoas Que estão passando Ao longo dessa crise Tem muita gente Que está Arregaçando as mangas E fazendo Tudo que é necessário Para garantir A continuidade dos negócios Para garantir A estabilidade mental A saúde das pessoas Então, você não está sozinho Conta Com seus colegas Conta com seu network Profissional Pessoal Para te ajudar A tomar as decisões Aí, falando um pouquinho Gente Sobre A condução A gestão Dessa crise A primeira coisa Que eu queria deixar Uma mensagem aqui Para vocês É que é muito importante Que a gente tenha foco Nas pessoas Nesse momento As pessoas Falando dos profissionais Das empresas Estão passando por um momento Muito, muito difícil De modo geral As pessoas estão Primeiro A própria ameaça A saúde É algo Bastante Talvez inusitado Dentro Do nosso Dia a dia As pessoas estão Se sentindo muito Logicamente Ameaçadas Em relação A sua saúde Seus entes próximos E também Junto com isso Uma insegurança Também grande Em relação A sua estabilidade financeira Sobre a permanência No emprego Sobre a continuidade Do seu cargo A continuidade Do seu emprego A continuidade Da sua própria empresa Então Primeira mensagem Que eu acho Que é importante Dizer aqui Gente É muito importante Que a gente tenha Foco nas pessoas Agora Nós Executivos Dos profissionais Das empresas Líderes Especialmente líderes De equipe A gente tem um papel Fundamental Social De ajudar as pessoas A serem ouvidas A serem A terem Seus questionamentos As suas ansiedades Ouvidas Então Esse é o primeiro papel Que a gente tem Como executivo É Dar atenção às pessoas Então Inúmeras Práticas Que a gente tem Trocado Aqui no Rio Levam nessa direção Então Ligar para as pessoas Procurar Ter empatia Ouvir Perguntar Ter um Espírito Humanitário No sentido De entender Como é que as pessoas Estão lidando Com essa crise A própria questão Do isolamento É algo que É completamente Novo para a gente É completamente Novo Para as pessoas Lidar com isso Então é importante Que a gente tenha Esse foco Nas pessoas E logicamente A gente tem Uma série De movimentos As pessoas Estão Procurando Compartilhar Informações Compartilhar Conteúdo Tem um movimento Muito legal Também Recente Aqui no Brasil Que é o Não Demita Que também está Buscando Ajudar as pessoas Ajudar as empresas A tomarem decisões De preservar os empregos Preservar a economia Para o futuro Então fundamental A primeira mensagem Que eu queria deixar aqui É que nós Líderes Nós Profissionais De recursos humanos Tenhamos Foco Nas pessoas Ter empatia Ouvir Procurar Chegar Nas pessoas Procurar Ouvir Procurar Entender Os seus anseios Procurar De alguma maneira Fazer com que elas Se sintam Ouvidas Acalentadas Sentir que elas Têm Alguém Que está olhando Por elas Isso é bastante Importante O segundo ponto Que eu gostaria De deixar Listrado aqui É a organização Dentro da sua empresa De algum tipo De comitê de crise Algum tipo De grupo Que esteja lidando Para as ações Necessárias Nesse momento De crise Eu tenho visto Também Entre os diretores De RH Aqui do Rio A maioria Dos diretores De RH E os profissionais De RH Estão participando Desses comitês De crise A maioria deles Liderando Esses comitês De crise Então é bastante Importante Que exista Algum tipo De organização Dentro da sua empresa Que esteja Olhando especificamente Para as decisões Nesse momento De crise Que tenha Alguma agenda De reuniões Tome decisões Aí a frequência Vai variar De empresa Para empresa Mas tem empresa Que se reúne Duas vezes por dia Uma vez por dia E assim por diante Outro ponto Muito importante Na nossa visão Dentro desse momento De crise É a comunicação Comunicação É fundamental Hoje as pessoas Estão sendo bombardeadas Por informações De todos os lados Vocês estão sendo bombardeadas Por informações De todos os lados Existe muita emoção Dentro do que está sendo Divulgado Para as pessoas Então é fundamental Que a liderança Das empresas Estejam à frente Dessa comunicação Ter a presença Do CEO Também É uma das melhores Práticas Que a gente está vendo Nas empresas É algum tipo De frequência De comunicação Dos líderes Especialmente Do CEO Ter a figura Do líder Do número 1 Da empresa É fundamental Nesse momento Então é importante Que a gente tenha Uma comunicação Proativa Transparente E efetiva Com os nossos colaboradores Outro ponto Importante É rotinas de trabalho Agora que a gente Está tendo Uma dinâmica De trabalho De home office É fundamental Que a gente Tenha rotinas De trabalho Então tentar Estabelecer Rotinas Hora De reuniões Semanais Hora Específicas De almoço E assim por diante Muito importante As pessoas Hoje Dentro desse modelo De trabalho À distância Está entrando Na rotina Das pessoas Como é que funciona Isso Então é fundamental Ter rotinas De trabalho Tente estabelecer Na sua empresa Com seus colegas Com suas equipes Algumas rotinas Que sejam Claras Transparentes E que todo mundo Entenda Que todo mundo Conheça Outro ponto importante E aí falando um pouquinho De home office O mundo inteiro Está trabalhando em home office É também algo Relativamente Novo Já está falando de home office Há muito tempo Mas é a primeira vez Que a gente De fato Vê A maior parte Da população Das empresas Trabalhando em home office São também várias dicas Primeiro em relação A infraestrutura De garantir Infraestrutura mínima Acesso à internet Mas também Dicas De como trabalhar Em home office Como lidar Com as crianças Dentro de casa Como estabelecer Rapportes Com seus funcionários Fazer check-in No início do dia Fazer check-out No final do dia Gincanas Procurar Trazer um pouco De leveza Dentro dessa rotina Do dia a dia Então Também Esqueci de falar Gente Mas dentro Desse compartilhamento De informações Aqui no grupo Larga da Rio A gente também Está compartilhando Muitos arquivos Através Do nosso grupo De whatsapp E eu tenho Feito a curadoria Desses Desses materiais Além da mediação Das reuniões Então também Vai ser um prazer Após Essa live Fazer Que seja disponível Esse material Para vocês Logicamente Com a aprovação Das empresas Que criaram Esse material Então também Tem muito Tem muito arquivo Relativo a dicas De home office Como é que lida Com familiares Como é que lida Com a própria Rotina Como criar um ambiente Mais agradável Fazer pausas Regulares Para descansar Ter um intervalo Para refeições Procurar Ter suas refeições Independente Do trabalho Procurar Não fazer Multitasking Que são muitas tarefas Simultâneas Procurar Estabelecer Uma rotina Que você vai fazer Tarefas subsequentes Consequentemente Sendo mais eficientes Então Bastante importante Que a gente tenha Foco No home office Uma coisa Relativamente nova Nessa escala Que a gente está vendo E uma preocupação Que eu tenho percebido Também ultimamente Entre meus colegas É a questão Da jornada De trabalho diária Também A gente está vendo Que algumas pessoas Estão tendo Uma diária Uma jornada Bastante extensa Então também Procurar Já desde agora Começar a criar Normas De equilíbrio Para que as pessoas Também não Assim Praticamente Passem A maior parte De tempo trabalhando Outro ponto Também que vem Sendo falado Também outro ponto Importante Que eu esqueci de falar Também são pesquisas Procurar Ao longo desse momento De crise Que a gente está vivendo Ter algum tipo De escuta De pesquisa Uma boa prática Que a gente viu aqui No Rio de Janeiro Os profissionais de RH Têm ligado Para seus colegas De outras áreas Para procurar saber Como é que está sendo A gestão da rotina Como é que eles estão Lidando com As dificuldades E assim por diante Então também É um papel importante Para o RH Ir atrás E ouvir as pessoas E procurar Fazer como se fosse Um mapeamento Da situação Um pulso Das empresas E você pode fazer isso Através de ligações Através de pesquisas De clima E assim por diante Outro ponto importante Também que a gente Está vendo aí É a oferta De apoio psicológico Para as pessoas Durante esse período De home office Já existem muitas Pessoas aí Psicólogas Que estão se oferecendo Para fazer isso E aí A minha sugestão É nós Como profissionais de RH Que a gente Possa fazer essa ponte Identificar quem Essas pessoas Estão precisando Oferecer esse tipo De serviço E assim por diante Também bastante Importante nesse momento Também outro ponto Também bastante relevante É o ensino à distância É a D Hoje Além das próprias Plataformas Eventualmente dentro Das empresas Já existe uma série De conteúdos Que já estão sendo Oferecidos Por instituições De ensino Por empresas De geração De conteúdo Então também Bastante Relevante Poder ajudar As pessoas Os colaboradores Da empresa A se desenvolverem Nesse momento Então também Fica uma sugestão De tentar Napear Esses conteúdos Tentar criar Programas Para os seus colaboradores Tentar fazer um papel De curadoria Para ajudar Essas pessoas Também A terem acesso A essas informações E consequentemente Poderem usar Se eu tenho Dentro No home office De forma mais eficiente E de forma Que eles consigam Também se desenvolver Então aí A D Tanto das próprias Empresas Mas também Pessoal Eu tenho que ler Mas também Vou ler umas perguntas Aqui Então o Antônio Está perguntando A sua visão No setor de RH Como você enxerga O futuro da empresa Em relação A organização Dos seus RHs Antônio Carlos Antônio Eu acho assim Vou falar disso Um pouquinho no final Se houver tempo Mas eu acho que a gente Vai ter Vai viver aí Na volta Desse período aí De pandemia A gente vai ver Uma grande transformação Nas relações Dentro das organizações Eu acho que Tudo que a gente Já vinha vendo De novas Relações hierárquicas Velocidade de informações A própria velocidade Das informações Dentro da empresa A própria questão Agora Do home office Eu acho que Tudo isso Vai ser uma grande oportunidade Para as empresas Para melhorarem Significativamente A sua eficiência Tanto de produtividade Mas também Da gestão Das pessoas Dentro da empresa Eu acho que a gente Vai ter uma oportunidade De ter um ambiente Muito mais Agradável de trabalho Ao retornarmos Para o trabalho Se a gente Capitalizar e aprender Com todo esse processo Que a gente está vivendo Bom gente O que mais Eu queria falar Para vocês Então Acho que No primeiro momento Houve uma grande Crise Dos líderes Das empresas Em relação A tirar as pessoas As pessoas Que poderiam Principalmente As pessoas Administrativas Mas também Das operações Tirar elas Do local de trabalho Para que elas pudessem Estar isoladas Da possibilidade De contágio Isso foi Um grande Um grande movimento No início E agora Passadas aí Três semanas Que a gente já está Num período Um pouco mais estável Em relação Ao que está acontecendo Também é muito importante Começar O planejamento Do que vai acontecer Depois Da crise Então A primeira recomendação Que eu faço Para vocês Líderes E profissionais De RH É começar A fazer Cenários Começar A desenhar Planos Tanto De retorno Ao escritório Mas também No momento Planos De continuidade Da empresa Então Vocês já viram O Estado O governo Já Decretou Algumas medidas Provisórias Relativas Às questões Trabalhistas A última delas A chamada MP do emprego MP 936 É que Dá a possibilidade Das empresas Tanto Suspenderem os contratos De seus colaboradores Ou reduzirem a jornada De seus colaboradores Proporcionalmente Tanto a jornada Que o salário Isso dá condições Para que vocês Tenham Possam fazer Planos De contingência Para a continuidade Das operações Então é bastante importante Agora Ter a capacidade De olhar O cenário Todo da empresa Identificar Folha de pagamento Ela representa Um valor Bastante expressivo Dos custos Da empresa Então é bastante importante Nesse momento Já Comece a vir Um trabalho De definição De quem Deve continuar Com a sua função integral Quem deve Reduzir jornada Quem deve Eventualmente Entrar Em suspensão Do contrato Por exemplo Forças de vendas Tem sido Bastante Utilizado isso Para Forças de vendas Então é bastante importante Agora Elaborar um plano Sustentável E cartesiano Digamos assim E a continuidade Do negócio Lembrando sempre Do nosso papel Social Dentro dessa crise É muito importante Que a gente tenha A capacidade De procurar Manter os empregos Então todo O esforço Que está sendo feito Pelo Estado De prover recursos Para que as empresas Possam ser apoiadas Na manutenção Desses empregos É bastante importante Então eu diria Que isso é o Planejamento de curto prazo Mas também olhando Para o médio prazo Olhando para um mês Para o retorno Ao escritório É bastante importante Que a gente já comece Desde agora A fazer os planos De regresso Aos escritórios Às estações de trabalho Então é bastante importante Por exemplo A definição de datas A definição De protocolos De retorno Aos escritórios Protocolos De distribuição De APIs Para as pessoas Quando elas voltarem Aos escritórios Escalonamento Da força de trabalho Retornando A seus postos De trabalho Talvez Talvez Dividir isso Em grupos Que sejam prioritários Grupos de risco E assim por diante Bastante Eu acho que Hoje Olhando o horizonte De Um mês Um mês E meio Bastante importante Que a gente já comece A se debrocessar Nisso Trocar Informações Com colegas E assim por diante O que mais Que eu vou responder Alguma pergunta Aqui Bom Você é a favor De um esquema misto De trabalho Em escritório Home office Em uma grande empresa Quem perguntou Foi a Anísio Mendonça Com certeza Eu acho que A gente já vem vendo Esse Essa iniciativa De home office Há muito tempo Nas empresas Mas sempre houve Um receio Dos líderes Sempre houve Algum tipo De De resistência Digamos assim Seja por causa Da tecnologia Seja por causa Da 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 proximidade Das pessoas Eu vejo muito Isso também Como uma percepção De falta de poder De perda de poder Mas eu acho que Com O que a gente está vivendo agora Eu acredito que a gente vai ter Um ambiente muito mais fluido Onde a gente vai poder Capitalizar muito mais Em cima Do uso Da tecnologia Dentro da lei de trabalho O que vai permitir Que a gente tenha Uma qualidade de vida Eu acredito Muito maior As pessoas vão poder Organizar melhor Seus tempos Vão poder Dedicar mais tempo Às famílias Então eu acredito Anísio Que com certeza O modelo híbrido Vai surgir Dessas experiências Que a gente está tendo Aqui agora O que mais gente Então Outro ponto Muito importante Que eu vejo Assim Imediatamente Também Organizar Essa troca De melhores práticas O que a gente está vendo Gente Como eu falei no início Não existe Uma fórmula exata Para o que a gente está vivendo Não existe Um script De como é que eu vou Atacar essa crise Então Ativar Abrir Seu coração Perguntar Pesquisar Pesquisar Na internet Assessar Seu networking Buscar A colaboração De pessoas Trocar informações É muito importante Nesse momento Mais uma vez A gente está vivendo Uma crise Assim Inédita A gente Ninguém Nunca tinha visto Essa migração Das forças De trabalho Para dentro Das suas casas A necessidade Da continuidade Dos negócios Através De trabalho remoto Então É muito importante Nesse momento Acessar O seu networking De colegas E conseguir Compartilhar Informações Com eles Então gente O que eu queria falar Para terminar aqui Já que a gente está Chegando no final Da nossa live Eu queria dar Alguns recados Finais Bastante importantes Vou tentar Continuar respondendo Algumas perguntas Aqui também Mas acima de tudo Gente O que eu queria Deixar de mensagem Aqui É que Isso vai passar A gente está vivendo Uma crise Que no primeiro momento Foi Quase que Paralisante Dado Tudo que a gente Estava vivendo A questão Do contágio A questão Do que fazer A questão De quem Quem iria para onde Como é que Haveria infraestrutura Para as pessoas Trabalharem de casa E assim por diante Então no primeiro momento Foi Bastante difícil Essa gestão Dessa crise Agora Ela vai passar A gente sabe Que ela tem Um momento Para terminar A gente vai voltar Para as nossas Empresas Então gente O que eu acho Que é fundamental Para nós Executivos Das empresas Executivos Profissionais De recursos humanos Primeira coisa Que eu recomendaria É ter uma cabeça Aberta Como foi uma pergunta Feita há pouco A gente tem que aprender Como que a gente Está vivendo A gente está passando Por situações Que são Inéditas A gente está vendo Uma mudança Na rotina de trabalho A gente está vendo Uma mudança Nos paradigmas Que a gente tem No trabalho O próprio home office Como eu falei Era um grande paradigma Em relação a isso Reuniões Acontecendo Em vários lugares Então O que eu acho Que é fundamental Para a gente É manter uma cabeça Aberta De tentar Olhar Para essas Novas Regras Que vão acontecer Pós Crise Do Covid Do coronavírus Com uma visão Bastante Otimista Eu acho Que a gente O que eu tenho visto Entre meus colegas Gente É que o aprendizado Que toda essa crise Está gerando É muito grande As pessoas Estão aprendendo muito As pessoas Estão Mostrando Lados Muito Relevantes Das suas personalidades Tanto em termos De colaboração Em termos De criatividade Em termos De velocidade De tomar De decisão Em termos De disponibilidade Para ajudar Disponibilidade Para Para se doar Para se compartilhar Então eu acho Que tudo isso Vai ser muito importante Para nós Quando voltarmos Dessa crise Vai ser muito importante Para que a gente consiga Capturar ganhos disso Eu diria que seria Um desperdício Para a gente Passar por tudo Que a gente está vivendo E não Aprender Com o que a gente está Tendo a oportunidade De aprender Então vai ser Bastante importante Eu acho Na vindo Na volta Do trabalho Essa mentalidade aberta Essa capacidade De aprendizado E acima de tudo Esse espírito De o que a gente Pode aprender Com tudo o que aconteceu Também queria dizer Que a gente está junto Não só Sei lá O universo De recursos humanos Mas eu acho que Todo o universo De executivos De pessoas Trabalhando nas empresas O coletivo Ele funciona muito mais Do que o individual Então a gente tem que Capitalizar em cima Dos aprendizados Dos outros Então isso é isso Esse espírito Eu vejo acontecendo Muito Então existe Esse clima Hoje nas organizações Então O coletivo é mais forte A gente está junto A gente vai superar Essa crise E Vamos sair disso Melhor do que a gente Entrou Tenho certeza Que todo esse Aprendizado Vai ser algo Que vai ser Relevante Para o funcionamento Das empresas No futuro Em termos de produtividade Em termos de Abertura para novas ideias Em termos de De colaboração E assim por diante Tá bom gente Bom gente Essa eram as minhas mensagens Eu queria deixar Alguns recados finais Aqui a pedido do pessoal Da BRH Primeiro é que Todo esse conteúdo Dessa live aqui Vai estar disponível Tanto no Facebook Quanto no LinkedIn Quanto no YouTube E também está disponível Na BRH Digital Que é a plataforma Da BRH Que vai estar Que hoje O acesso é livre Até o final de abril E queria convidar vocês Para Participarem aí Do próximo live Da BRH Que vai ser É às 18 horas Com o doutor Volney Ferreira Ele vai falar Vai estar respondendo Sobre Dúvidas em relação A legislação Nesses tempos de crise E é muito importante Que a gente Esteja aí conectado Gente Agradeço muito a vocês Mais uma vez Queria deixar aqui Meus contatos Aqui Desculpem a letra Eu tive que escrever De trás para frente Para poder sair na selfie Mas queria deixar aqui Meus contatos Gente Vai ser um prazer para mim Poder Poder compartilhar Tudo que nós Estamos aprendendo aqui Mais uma vez Eu estou aqui Representando uma população De cerca de 70 Executivos de recursos humanos Que estão fazendo Um trabalho fantástico Estão segurando o boi Pelos chifres E acima de tudo Tendo um olhar Assim muito Muito Focado nas pessoas Esse Eu acho que é a nossa Grande missão Olhar para as pessoas E garantir que as pessoas Tenham minimamente condições Para se sentirem Atendidas E cuidadas Esse é o nosso Grande papel Tá bom gente Obrigado Até a próxima Tchau 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 Obrigado.